Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Pra todos que desejam saber, faz 49 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda. Se necessário, nos fundamentos de Umbanda também. Faço consulta com os orixás através do jogo de ruzos e o baralho cigano. Não atendo o telefone porque o telefone atrapalha o meu trabalho. Toda consulta que eu faço, todo o trabalho que eu pego é tudo pelo WhatsApp. Por isso, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Eu trago pra você uma oração antiga, poderosa. Já gravei essa oração, mas muita gente está me pedindo porque não consegue encontrar a oração. Então, eu vou ensinar pra você e você vai fazer a oração e vai trazer a pessoa amada de volta. Essa oração é pra trazer a pessoa amada de volta e tirar do seu caminho tudo que atrapalha a sua vida sentimental. Você vai fazer sete vezes por dia, durante nove dias. Tá bom, meu bem? Faça comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Virgem da Conceição, minha Nossa Senhora do Desterro, eu te invoco neste momento para que venha em meu socorro. Quero que vós, querida Senhora do Desterro, desterre fulano de tal, de onde ele estiver, com quem ele estiver. Faça com que ele volte para os meus braços ainda hoje, louco de amor por mim, arrependido, desesperado, morrendo de amor por mim, fulana de tal. Desterre tudo o que impede fulano de tal, voltar para mim fulana de tal. Afaste todos e tudo o que está nos atrapalhando, nos impedindo, seja espiritual ou material, seja feitiçaria ou bruxaria, que seja neutralizado, Nossa Senhora do Desterro. Traga fulano de tal para mim, livre das amarras espirituais, para que fulano de tal não pense mais em outras mulheres. Traga-me fulano de tal, de corpo, mente, alma e espírito, para que seja somente meu, para sempre. Para sempre. Que fulano de tal entre em contato comigo de qualquer forma, seja por telefone, seja por WhatsApp, seja por carta, por bilhete, seja qual for a forma, mas que venha. E que fulano de tal me ame intensamente. Agradeço pelo mistério que existe em vós, porque nunca se ouviu dizer que a vossa misericórdia e generosidade falhou. Pois vou compartilhar, publicar e anunciar esta oração aos quatro cantos do mundo. Então, Nossa Senhora do desterro, vós nunca falhaste, vós nunca deixou um filho ou uma filha sua sofrer em vão. Vós nunca deixou de atender o pedido e realizar o desejo de cada filha, de cada filho seu. Por isso, eu sou grata, eu te agradeço na certeza que já está resolvido este meu problema. Jamais vou sofrer por amor, porque vós traz fulano de tal para mim definitivamente me amando definitivamente assim eu quero, assim eu creio, assim eu decreto, decretado está pela lei e ordem divina. Vejo no seu coração paz e luz pra você, paz e luz pra todos. E aí Deus